Aê, isso é Dene, a gente dá capo viragem, aê, aê, volta Dene que eu quero ver, volta Dene que eu quero ver, você volta Dene Eu canto o que faz meu corpo arrepiar, e não tem explicação, o virimbal vem tocar, a viola morada, aê, 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 bota Dene que eu quero ver, volta Dene que eu quero ver, você volta Dene Eu canto o que faz meu corpo arrepiar, e não tem explicação, o virimbal vem tocar, o teste come o coração